E o auditório do Centro de Ciências Tecnológicas da UEMA foi palco de um evento sobre segurança do trabalho, que contou com palestras extremamente enriquecedoras. E claro que a gente acompanhou tudo de pertinho para trazer para vocês. Confere. A UEMA tem uma grande tradição com a segurança do trabalho, que vai aí há mais de 30 anos com cursos, especialização, outras atividades. Enfim, estamos continuando essa tradição por meio desse evento, que vai se tornar um evento perene aqui da nossa universidade. Esse evento nasceu através de um projeto de extensão, que nós fizemos sobre segurança. E a partir desse projeto, nós resolvemos fazer um encontro para encerrar esse projeto. Então, um projeto que nasceu de um projeto de extensão na engenharia civil se tornou um evento hoje do CCT. Eles vão ver aqui muitas questões envolvendo segurança no trabalho. E isso é algo que a gente tem que conviver, obviamente, todos os dias, porque envolve vidas. Então, é isso que os alunos têm que entender. Todas as engenharias, o curso de arquitetura, lidam com serviços que envolvem segurança pessoal e de terceiros. Então, é isso que é fundamental. E aí 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 E aí